vamos ver o meu princípio de castidade é a castidade do olhar é você não ver o outro meramente como objeto sexual como objeto pra você criar os seus prazeres mesmo isso, é difícil até pro mais cafajeste dos seres porque o mais cafajeste dos seres se ele tivesse simplesmente um princípio de prazer sexual pura e simples, ele se masturbaria ele objetificaria na imaginação dele, coisas obtusas, coisas absolutamente sadomasoquistas, coisas de subjulgação ou eventualmente focaria no corpo da pessoa da mulher, do homem que ele gosta eventualmente, e se masturbaria e se complementaria sozinho o mais cafajeste dos seres precisa de outra pessoa e necessitar de outra pessoa é a ponte para o amor eu falei esses dias e reitero a luxúria, o tesão a objetificação que é considerado e bem considerado pela igreja católica e pela igreja cristã como o pecado da concupiscência é uma coisa paradoxal porque ela é necessária para que você crie a ponte para a possibilidade de um amor conjugal para a ponte de você absorver a outra pessoa e para a ponte em última instância de você se casar se casar no sentido mais amplo com aquela pessoa para ter um relacionamento profundo de comunhão de alma de corpo de espírito de sexo de afeto de amor com aquela pessoa que iria culminar nos filhos da família a representação viva os filhos são a representação daquela junção carnal mas se você não tiver tesão nessa pessoa não vai adiantar nada meu filho então o que eu acho que a igreja católica especificamente erra eu não estou criticando especificamente a igreja católica eu estou em busca aqui nessa minha live de um princípio de perseguição de verdade não da verdade católica ou da verdade dessa ou daquela religião tá e eu estou falando do ponto de vista cristão Cristo nunca falou em casamento católico por uma razão simples não havia casamento católico o catolicismo isso é histórico isso não é discutível tá foi criado no século IV depois de Cristo baseado nos ensinamentos de Cristo aí o resto é história foi criado pelo imperador Constantino para unificar o império romano e aí começaram os bispados os papados as igrejas não havia nem templo religioso cristão naquela época tá as igrejas as construções arquitetônicas que a gente chama de igrejas especificamente hoje começaram no século IV antes havia o que se chama de cristianismo primitivo eram os ensinamentos de Cristo e Cristo falava em uma breve passagem do tempo dos evangelhos quer dizer em castidade como a função do olhar é você não adulterar em nome de outra pessoa que não seja a mulher amada não seja fora do casamento agora não havia casamento católico naquela época por óbvio que não havia catolicismo catolicismo foi criado 400 anos depois 300 e tantos anos depois aliás então Cristo estava falando ou do casamento judaico tá e Cristo foi um judeu infelizmente foi morto e aí surgiu o cristianismo mas ele não estava falando de casamento católico instituído ele estava falando que as pessoas se amam e resolvam se amar então isso já dá uma interpretação subjetiva basta você não se limitar as suas as suas pulsões sexuais e ficar pulando de galho em galho igual um fauno igual um tarado usando o corpo das mulheres como se fossem ou dos homens no caso das mulheres em relação aos homens porque hoje está tudo mais ou menos parecido né como se fossem objetos para a simples consumação do seu prazer é exatamente tentar achar uma pessoa certa para que você entre em comunhão com ela mas para achar a pessoa certa e Cristo não fala nada sobre isso eventualmente você tem que buscar essa pessoa certa você tem que buscar alguém que te ame como você a ama você tem que buscar interesses ideais gostos em comum no sentido mais básico do termo e achar uma pessoa que você tenha atração tesão também e para além dessa atração desse tesão ter essa comunhão espiritual e viva Cristo não fala de matrimônio especificamente não fala de casamento católico porque não havia casamento católico então quando eu vejo esses influenciadores da direita ultra católicos dizendo que o casamento o sexo antes do casamento é pecado Cristo fala onde disso? Não tinha casamento Cassilda na época de Cristo Cristo estava onde as pessoas que se amam e resolvem ficar juntas entendeu? Ele não fala de antes ou depois ele fala durante a consumação daquilo que se chama amor amor conjugal específico entre um homem e uma mulher que era o que Cristo estava falando tudo bem a questão da homossexualidade nem toca nesse assunto mas a questão de homem e mulher são duas pessoas que se resolvem ter uma vida em comum essa vida em comum depois partilhada por filhos mas Cristo não fala de você ser casto antes dessa vida em comum o olhar da castidade é uma interpretação subjetiva vocês podem ter as mais variadas é você não olhar para uma pessoa nunca com o olhar apenas de falta de ética sentimental vamos dizer assim você o que é isso? você transar com a pessoa e jogar lá fora no dia seguinte você não ligar mais você achar que um corpo é apenas um corpo você não se interessar em saber das coisas da pessoa não se interessar em saber então você pode namorar sim meu Deus então eu acho você pode namorar e depois consumar essa relação sócio-atentiva que você tem e sexual com essa pessoa num casamento católico agora dizer que as pessoas tem que renunciar à sexualidade que o que Cristo mandou é mentira e é mentira histórica porque não havia casamento católico é ponto final assine o Fio Diário assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides sobre tudo além de outros diversos programas na nossa plataforma assine aí E aí